Ei pessoinha, tudo bom? Eu sou a Luterres e no vídeo de hoje eu vou cantar pra vocês Mentalmente da Nayara Azevedo com o MC Cabinho e eu espero que vocês gostem Não se esqueça de deixar o seu like, é isso e solta a vinheta! Oh man Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem graça, mas agora ficou envolvente Vi sua boca gostosa na minha e senti o seu corpo tão quente Sua boca gostosa na minha e senti o seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente Eu tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem graça, tudo fica diferente Tava sem graça, mas agora ficou envolvente Tava sem graça, mas agora ficou envolvente Vi sua boca gostosa na minha e senti o seu corpo tão quente Sua boca gostosa na minha e senti o seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente Eu tô sarrando em você lentamente 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 Quem diria, hein? E aí, pessoinha, gostou desse vídeo? Eu espero que sim Então se você ainda não é inscrito aqui Se inscreve aqui embaixo Não se esquece do like Compartilhe seu like Tô sarrando em você lentamente Eu tô sarrando em você lentamente Tchau, fui! Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Sua boca gostosa na minha Sentiu seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente